Cães são bichinhos maravilhosos e muito espertos. Às vezes até parece que eles são capazes de compreender o que falamos ou sentimos. Mas você já se perguntou até que ponto o seu cãozinho realmente consegue te compreender? E é isso que você vai ver nesse vídeo. Qual é a percepção dos cães sobre a comunicação humana? Afinal, será que o cachorro entende o que falamos ou não? Por mais que os cães não tenham a mesma capacidade cognitiva que um ser humano, podemos dizer que sim, o cachorro entende o que falamos. Já sabemos que eles têm a capacidade de entender alguns aspectos da nossa linguagem, já que eles podem aprender a seguir comandos quando estão sendo treinados. Ah, e isso não é achismo. Uma pesquisa conduzida por uma universidade na Hungria chegou à conclusão de que os cães conseguem identificar algumas palavras que são ditas a eles. Os cães têm a capacidade de distinguir palavras do vocabulário e a entonação da fala humana através de regiões do cérebro semelhante às que os humanos usam. A pesquisa ainda revela que os cães processam a entonação separadamente do vocabulário em regiões auditivas do cérebro. Por fim, e também como os humanos, a equipe descobriu que os cães dependiam tanto do significado das palavras, quanto da entonação ao processar o que estava sendo dito. Por exemplo, ele vai saber quando você está dando uma bronca nele pelo seu tom de voz. E se você já acreditava que o seu cãozinho consegue te compreender, eu só vim confirmar essa informação. Apesar de não conseguir compreender tudo, algumas palavras aliadas à forma que você fala, a entonação, ele consegue sim compreender. E aí, você gostou de saber disso? Dessa confirmação que os cães realmente conseguem nos compreender? E se você quiser ver a pesquisa completa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você conferir. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, assim você me motiva a trazer mais vídeos como esse sobre cãezinhos aqui para o canal. E eu te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri